Meu nome é Eduardo Gavino, estou perguntando a respeito de ação de despejo, qual é o tempo previsto que se pode falar para uma pessoa que, neste momento, ele dando entrada, daqui a outro tempo ele já tem a solução resolvida? Eduardo, uma boa pergunta, dá para realmente trazer a situação prática da coisa, ou seja, da ação de despejo, da medida judicial. Em primeiro lugar, gostaria de falar que a ação de despejo é o gênero de várias espécies. Existe um boato, uma lenda urbana, uma lenda jurídica, que a ação de despejo é uma ação apenas por falta de pagamento, que na verdade não é. Existe a ação de despejo por descumprimento contratual, ação de despejo por falta de pagamento, ação de despejo por denúncia vazia, por denúncia cheia e por outros motivos ainda. A ação de despejo é a única ação que faz o quê? Recinde o contrato de locação. É importante deixar claro nesse sentido. Em relação ao período que vai durar essa ação, é muito arriscado o advogado ou o corretor prometer para o seu cliente. Por quê? Porque a ação, cada caso é um caso. Outra coisa, cada competência, por competência, vai depender da vara, do fórum ou do fórum, que é a mesma coisa, vai depender se esse fórum realmente tem funcionários, se não está em greve, se esse fórum realmente não está já com processos atrasados. Então é muito arriscado o corretor ou o advogado prometer prazo para o cliente. O oriento nunca prometer prazo. Uma ação, pode ser a mesma ação, pode demorar seis meses até três anos. Ah, professor, é verdade? Verdade. A mesma ação, no caso muito parecido, num tribunal, ou seja, num fórum, pode demorar seis meses, e no outro fórum durar três anos. Então é muito arriscado. Toma cuidado, não passe essa orientação em relação a prazo, porque senão você pode se complicar. Cada caso é um caso, cada processo é um processo, cada ação de despejo é uma ação de despejo. Então não use essa orientação, pode ser arriscada para você. Oriente você nunca prometer prazo. Ainda em relação ao despejo, o despejo tem vários requisitos, né? Eu preciso analisar também, dentro desse despejo, se é o despejo por falta de pagamento, se esse contato de locação tem garantia, se não tem garantia, o que eu posso fazer é utilizar as tutelas provisórias diante do novo Código de Processo Civil, que mudou o nome, que era tutelas de urgência, hoje tutelas provisórias. Se cabe antecipação de tutela, se cabe uma medida cautelar para proteger o pedido. Então são várias questões que eu devo analisar, questões concretas que vou vincular ao caso prático. Então, muito cuidado com essa orientação. O novo Código de Processo Civil, ele traz a possibilidade da audiência de conciliação. Acredito sim que isso seja uma vantagem para realmente uma celeridade processual, porque em uma audiência de conciliação pode ser feito um acordo, mais vale um bom acordo do que uma sentença traumática. Então eu entendo que a regra de ter audiência de conciliação, isso sim, com o novo Código de Processo Civil, agora vigente, isso vai ajudar muito nas ações de despejo, porque talvez um bom acordo vai evitar essa sentença traumática. Um acordo onde o locador prometa pagar alguns meses de aluguel, isentá-lo de algum valor, se ele deixar a propriedade imediatamente. Então acredito que isso ajude muito. Mas nunca prometa prazo para o cliente. Isso é muito arriscado, porque você depende de um terceiro, tanto o corretor como o advogado. Vai depender de um juiz e de seus auxiliares. Então, cuidado, tá bom?